A casa do albergado concentra detentos do regime semiaberto que deveriam apenas vir passar à noite por aqui. O lugar não tem nem muro, apenas uma cerca de arame, uma tela que separa a casa da rua. Assim fica fácil fugir. Os cinco presos que conseguiram fugir estavam numa mesma cela. Segundo a direção de administração penitenciária, eles eram bloqueados pela justiça, porque descumpriram alguma determinação do juiz e precisavam aguardar uma nova audiência. Por isso precisavam ficar presos aqui na casa do albergado. Eles aproveitaram, quebraram uma das paredes da cela e conseguiram fugir. Até porque aqui fora só tem tela. Apenas dois foragidos foram recapturados. Os outros três são procurados pela polícia. A diretoria de administração penitenciária disse que vai apurar a fuga. Em dez dias, essa é a quarta vez que presos fogem na região metropolitana de Goiânia. Além dos nove mortos e 14 feridos nas duas rebeliões do presídio semiaberto de Aparecida, mais de 70 presos ainda estão foragidos. 14 adolescentes também fugiram do Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiânia. Apenas três deles foram apreendidos novamente.